Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Hoje eu trago pra vocês aqui tricks Boris Splash que eu fiquei apaixonada, gente eu fiquei apaixonada, meu Deus, como eu gosto de Boris Splash cheirosos e que tem uma performance legal, gosto muito. E eu descobri, eu nem sonhava que essa marca tinha Boris Splash, aqui na minha região, na minha cidade eu não encontrava nada da marca, era muito difícil encontrar, aí eu fui numa farmácia aqui da minha cidade e encontrei, gente, eu tô assim, eu tô uma pessoa viciada aí nas farmácias pra ver se encontro coisas diferentes que eu gosto, que eu uso e que eu gosto pra trazer aqui pra vocês, tá? Eu tô gostando muito dessas minhas comprinhas, dessas minhas idas aí nas farmácias da minha cidade e eu quero mostrar pra vocês hoje três Boris Splash, olha só, ai meu Deus do céu, quase que foi tudo pro chão. Eu quero mostrar três Boris Splash que eu encontrei da Benetton, eu não sabia que a Benetton fazia Boris Splash, eu sei que eles tem perfumes aí e tal, mas Boris Splash eu não sabia. E nessa farmácia da minha cidade, que é a Multidrogas, que é uma linha, é uma rede de farmácias aqui do interior do estado de São Paulo, eles tinham esses três aqui, mas depois eu entrei na internet e vi que tem mais dois, tem um roxo e um verde, então eles estão em cinco, mas aqui só tinha esses três aqui na minha cidade, então eu comprei esses três aqui, tá bom? E eu quero começar falando pra vocês desse azulzinho, que é o Blue Jasmine, o Blue Azul Jasmine, né? Eles são de 236ml, eles são bem grandão, tá vendo, ó? Bem grandão, é o borrifador assim. Gente, deixa eu passar um pouquinho, deixa eu passar só um tiquinho aqui, pra mim relembrar o cheiro, mas eu já usei várias vezes todos eles, meu Deus do céu, eles vêm até com essa etiquetinha aqui, sabe? Porque eles são importados, né? Essa marca Benetton, tem a Benetton Brasil, Benetton Estados Unidos, cada país tem aí Benetton e o país, aqui é Benetton Brasil, mas é uma marca importada. Gente, ele vai totalmente, não é igual, pelo amor de Deus, esse não é igual, ele vai naquele caminho olfativo, quem gosta de um, vai gostar desse, quem gosta do Light Blue, vai gostar dele, eles não são iguais, não é o mesmo cheiro do Light Blue, só que ele tem aquela pegada, aquele estilo do Light Blue, eu amei este Body Splash, e ele é grandão, eu paguei acho que 70 reais em cada um, tá? Mas são de 236ml, são cheiros diferentes, assim, diferente dos perfumes, dos Body Splash da Natura, diferente dos Body Splash do Boticário, eles são diferentes, tá? Assim, é uma pegada diferente. Esse é bem fresco, ele é aquático, gente, ele é delicioso, ele é delicioso, assim, ele é fresco, aquático, e tem a nota principal dele, é o jasmin, ele é omiscarado, ele tem a madeira de cachemir, é bem omiscarado, aquela sensação de limpeza, é isso que ele traz. É fresco, é gostoso, é confortável, os três são bem confortáveis, assim, esse aqui, esse Blue e Jasmine, ele fixa na minha pele por volta de umas 6, 7 horas, olha só, gente, é um Body Splash com uma fixação de umas 6, 7 horas na minha pele, e ele projeta por volta de uma hora e meia, só que, assim, se eu quero que ele projete mais, eu não me incomodo de ir ali e reaplicar. Lembrando que Body Splash, gente, eu borrifo com vontade mesmo, se eu borrifo perfume de 10 a 15, o Body Splash vai ser de 15 a 20, 25, eu borrifo mesmo, tem bastante quantidade, então, assim, é uma água perfumada, né, o Body Splash é uma água perfumada, então é pra você se banhar mesmo. Tem alguns que são muito fortes e eu acabo maneirando ali, mas os Body Splash em si, eles são pra mais borrifadas, e eu gosto de passar na roupa, eu passo na pele, passo na roupa, tem pessoas que passam Body Splash. 5 borrifadas de um Body Splash e aí eu falo aqui, gente, ele durou tanto na minha pele, mas eu passo bastante, aí você passa 5 borrifadas, aí você, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, gente, tá me incomodando, peraí, aí você fala assim, poxa, em mim não fixou, mas você passou 5 borrifadas de um Body Splash, Body Splash é pra se dar, é pra se dar mais borrifadas, tá bom? Então aqui, eu passo de umas 20, 25, sem dói, eu passo na roupa, eu não tenho esse problema comigo, eu passo na pele, passo na roupa, passo na nuca, passo no cabelo, eu faço uma bruma e entro embaixo, eu me banho mesmo. Gente, ele é delicioso, ele é delicioso, a nota aqui, a principal é o jasmin, vocês sabem que eu sou apaixonada por jasmin e tuberosa, eu gosto demais dessas duas notas aí na perfumaria, e quando eu vi que esse Body Splash era Blue Jasmine, eu falei, fiquei louca, falei, pega lá que eu quero sentir, foi o primeiro que eu senti, e eu já separei ele, porque eu falei, não, eu vou levar, gente, porque ele é muito gostoso, e ele é aquela vibe do Light Blue, ele tem uma saída bem cítrica, esse cítrico ele dá uma amenizada depois, só que ele fica o tempo todo bem cítrico ali, exalando, é, é, aquele cheiro fresco, almiscarado, bem cítrico, não é igual o Light Blue, mas ele vai no caminho olfativo do Light Blue, ele vai naquela vibe, aliás, ele vai na vibe do Light Blue, aquele cheiro fresco, aquele cheiro gostoso, é, Thaís, esse limão que você tá falando, esse cítrico, ele parte pro masculino? Não, gente, esses três aqui, é claro que se você é homem e quiser usar, não tem problema, mas os três, eles são bem femininos, tá? Não é porque ele é cítrico, tem a nota de limão, que ele me lembra, ah, é muito gostoso, gente, é delicioso pra esse calor, eu já usei bastante dele nesses dias aí, gostei demais, quero falar agora do Yellow Magnolia, olha só, eles, todos os três, eles têm notas bem parecidas, tá? Então, assim, o que vai mudar mesmo é a flor em destaque, aqui no azul é o jasmini e aqui é a magnolia, então vocês vão perceber que as notas são bem parecidas, esse também é o mescarado, ele também tem a nota de cachemir, que é a madeira no final, tem a magnolia, que é a flor, né? Ele é frutado e floral, então aqui ele tem o melão, gente, esse cheiro, deixa eu também passar aqui um pouquinho, esse cheirinho aqui, e é aquele tipo de body splash, os três, que eles não saem com alcoólico, ele já sai com cheiro mesmo, não sinto cheiro de álcool logo na saída, só que assim, o cheiro é delicioso, mas dos três que eu vou mostrar pra vocês, esse Yellow Magnolia, ele é o que menos fixa e o que menos exala, é um cheiro de melão com magnolia, um melão com flores, que é essa magnolia, há um mescarado delicioso, mas gente, ele fixou por volta de umas duas horas na minha pele, olha a diferença, esse de cinco a seis horas, esse fixou por umas duas horas e ele exalou por uns 20 minutos, eu vi assim, mas gente, como que os outros dois funcionam tão bem, e esse bichinho aqui, ele ficou assim, o cheiro é um cheirinho de melão, sabe aquele melão bem docinho, também tem um cítrico, mas ele é mais cremoso mesmo, mas aquele cheiro de melão, com essa magnolia, com esse almiscarado, gente, é muito elegante, os três são muito elegantes, mas o último que eu vou mostrar pra vocês é a minha paixão, foi a minha paixão, está sendo a minha paixão e é o mais elegante de todos, esses body splash da Benetton, eles são bem elegantes, esse aqui, gente, ele tem um problema, os outros a tampa fixa bastante, esse amarelinho, eu não sei, ele veio assim com um problema, e eles abrem aqui, ó, tá vendo? Eles abrem aqui, eu amei o cheiro dele, mas a fixação e a projeção na minha pele, gente, é baixíssima, baixíssima mesmo, tá? É o único que aí que fixou e projetou bem pouco. Então, lembrando vocês, ele tem um cheirinho de melão, ele tem o almiscar, ele tem a magnolia, é um cheiro gostoso, porém a fixação dele é baixa na minha pele e a projeção também. E o rosa foi o que eu me apaixonei, gente, esse aqui, esse aqui eu fiquei apaixonada! Dá, eu vou passar ele aqui no dorso da minha mão, eu me apaixonei, eu me apaixonei por esse cheiro. Gente, já quero falar da fixação e projeção desse aqui, esse foi o que mais fixou, ele fixou igual um EDT, um parfum, ele durou umas oito horas, sem brincadeira, na minha pele, e ele projetou por umas três horas, ele fez um papel de um EDT tranquilamente, com louvor, sabe? Esse aqui é o Pink Gardenia, meu Deus do céu! É um cheiro delicioso, também almiscarado, esse é o que você mais vai sentir o almiscar, ele é bem almiscarado, ele tem o musk, ele tem o cachemir aqui, tem a flor de gardenia, ele é um chipre. Gente, é um body splash chipre. Esse aqui é fresco, ele é um floral fresco, ozono, assim. Esse aqui é um floral frutal, que eu falei pra vocês, que tem o melão e tem a magnória. E esse aqui é um chipre, esse rosa aqui, ó, é um chipre. Eu estou encantada com esse cheiro. Vocês não vão acreditar em qual ele se parece, ele tem o musk, ele é ambarado. Ele se parece demais com esse perfume, que eu me recuso a citar o nome dele, porque eu não sei pronunciar esse nome, que é da Forum. Esse aqui eu comprei, tá vendo, ó, olha o nome dele, gente, eu não consigo pronunciar esse nome, então eu não vou nem me meter a besta aqui falando esse nome. O meu tá acabando. Esse frasco, acho que é 90, 85 ml, acho que é o maior desse aqui. Eu comprei nas lojas Renner aqui da minha cidade. É da Forum, eu paguei acho que 130 nesse perfume, ele não é um perfume caro. Gente, esse perfume aqui, ele me lembra demais o Narciso Rodrigues For Her, do frasco rosa. Ele me lembra demais. Thaís, então ele lembra o... como que é o nome dele? O da O Boticário, o Elize da O Boticário. Gente, o Elize da Boticário, ele se parece muito, mas eu acho que ele não se parece com o Narciso Rodrigues For Her do frasco rosa. E quando você coloca, tipo, o Narciso Rodrigues For Her rosa com aquele da O Boticário, que é o Elize, você vê, assim, grandes diferenças. Então eu acho que ele é inspirado em um outro flunker do Narciso Rodrigues. Esse aqui se parece com o Narciso Rodrigues do frasco rosa. E esse aqui também. Gente, eu, assim, eu tava usando com parcimônia esse aqui, porque eu não encontrei mais na minha cidade, aqui nas lojas Renner, eu não acho mais ele. Eu tava usando com parcimônia, porque ficou assim. Eu comprei no comecinho de 2020 esse perfume, e eu... olha o tanto que eu usei dentro de um ano. Aí eu parei de usar ele, porque eu não tava encontrando mais. E aí eu encontrei o Body Splash da Benetton, que é esse Pink Gardena, que ele tem o mesmo cheiro desse perfume aqui. Então, os dois, se ele parece com esse, os dois lembram demais o Narciso Rodrigues For Her do frasco rosa. Gente, foi o que eu mais amei. É o que mais fixou, o que mais desalou, o que eu mais amei. Depois dele vem esse azul, que ele também teve uma fixação maravilhosa, uma projeção maravilhosa. E por último, desses que eu tenho, tá? Vem esse amarelo aqui, que é esse Yellow Magnolia. Tá faltando mais dois, que é o verde e o roxo. Assim que eu achar... Eu não quero comprar pelo site, porque a moça disse que vai chegar lá na farmácia onde eu comprei, aqui na minha cidade. Então, eu vou acabar não comprando, vou esperar chegar na farmácia aqui. Ela disse que essa semana, nas primeiras semanas aí de janeiro, ia chegar. Então, eu vou esperar chegar, e vou falar dos outros dois, do verde e do roxo, pra vocês, tá bom? Mas assim, são Body Splash. Se você encontrar aí na sua cidade, nas lojas Renner, em uma perfumaria, e eu numa farmácia, e pode... Esse azul e esse roxo, assim, eu falo assim, compre, porque ele dura muito na pele, e os cheiros são maravilhosos. Esse cheiro é maravilhoso. Só que, gente, a performance, pelo menos na minha pele, a performance dele... Ó, aqui ele já tá sumindo. A performance dele é muito pouca. É pequenininha na minha pele. E só que esses dois, gente, é maravilhosos, viu? São Body Splash. São grandões, assim, são bem grandes. É um pouco mais caro do que os Body Splash que nós costumamos pagar aqui. Ele é R$70,00, mas ele é R$236,00. É da Benetton, é uma marca importada. Então, é um Body Splash importado. Aqui fala... Ó, deixa eu ver se ele foi fabricado por aqui. Pera lá. Origem México. Ele foi fabricado no México, esses aqui, tá? Aí, ó. País de origem, México. Tá bom? Então, eles são Body Splash importados e eu achei eles superiores aos Vitória Secrets, porque os Vitória Secrets acabam aqui não durando tanto na pele aí. E eu amei e queria muito ter trago pra vocês a resenha desses três produtos que eu fiquei assim, apaixonada. Eu comprando os outros dois que faltam, eu volto aqui pra falar pra vocês mais sobre essa linha aí. Eu amei, amei conhecer esses Body Splash, tá bom? Se você tem, se você já conhece, se você já viu em alguma loja, comenta aqui. Eu quero saber se você já conhece, já viu. Eu não sabia que a Benetton fazia... Eu sei dos perfumes, tal, mas não sabia que eles faziam Body Splash. Fiquei super feliz que aqui na minha cidade é interior, interior, interior do estado de São Paulo e eu encontrei. Eu fiquei muito feliz, tá bom? Gente, deixa eu mostrar o batom que eu estou usando, que é esse. Ele é um Marsala aqui na minha boca, mas aqui, ó, é da Marroga e esse é o Disco Vinil. Ele é roxo, tá vendo como fica diferente? Ele é um batom líquido. Quem me enviou esse batom foi a... Meu Deus do céu. A Sirlene, gente! Estava esquecendo a Sirlene. Se você quer revender Marroga, fale com a Sirlene, tá bom? A nossa representante, a nossa parceira de Marroga é a Fabiana. Só que a Sirlene, ela me envia algumas coisas e ela faz cadastro para quem quer vender Marroga, tá? Então, esse batom foi... É um presente da Sirlene, que é esse... Ele... Aqui ficou o Marsala. Eu enxergo. É exatamente essa cor que vocês estão vendo e eu vejo o Marsala. Mas aqui no frasquinho, no vidrinho, ele é um vinho, tá? Gente, fiquem com Deus. Eu só abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta, se assim Deus permitir, às três horas da tarde, tá bom? Eu só abençoe todos vocês, sua família, a sua... A sua semana. Eu só abençoe. Tchau, tchau! Tchau!